Aqui nesse cantinho, começamos timidamente com a música. A Chiquinho Genu, Theo Lima, Elton Medeiros, Cristina Buarque e a Bi, que é prima da Cristina. Nós transformamos um bar normal em um bar cultural. Os maiores músicos do Brasil já vieram aqui e sempre dando força aos mais novos. Então, graças a Deus, hoje tem vários meninos e meninas que estão cantando profissionalmente, que começaram aqui no Bip Bip. Eu mando fazer livros, camisas, Bip, esse dinheiro todo vai para os projetos sociais. E tem um balde ali que vez por outra eu mando correr para o pessoal ajudar, porque a despesa é muito grande. Nós damos atualmente 47 cestas básicas mensalmente para os pobres. Além das cestas, nós damos cadeiras de roda, entendeu? Nós damos remédios, só não damos dinheiro. Música Música O Rio agradece e o Brasil agradece. Um beijão boa. Papai do céu te proteja muito. E que continue esse samba trabalhador que seja no Brasil todo. Música 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 Música